O mundo dá as boas-vindas a 2022, com a nossa esperança no futuro a ser posta à prova. Com o agravamento da pobreza e das desigualdades, com a distribuição desigual das vacinas da Covid-19, com a insuficiência dos compromissos climáticos e com persistentes conflitos, divisões e desinformação. Mais do que testes políticos, enfrentamos testes morais e da vida real. E são testes que a humanidade pode superar se nos comprometermos a fazer de 2022 um ano de recuperação para todos. Uma recuperação da pandemia com um plano ambicioso para vacinar todas as pessoas em todos os lugares. Uma recuperação das nossas economias com os países mais ricos a apoiarem o mundo em desenvolvimento, com financiamento, investimento e alívio da dívida. Uma recuperação da desconfiança e das divisões, com uma nova ênfase na ciência, nos factos e na razão. Uma recuperação dos conflitos, com um renovado espírito de diálogo, compromisso e reconciliação. E uma recuperação para o nosso planeta, com compromissos climáticos que correspondam à escala e à urgência da crise. Momentos de grandes dificuldades são também momentos de grandes oportunidades. Para nos unirmos em solidariedade, para nos unirmos com soluções que possam beneficiar todas as pessoas e para seguir em frente juntos, com esperança, no que a nossa família humana pode alcançar. Juntos, vamos fazer da recuperação o nosso propósito para 2022, pelas pessoas, pelo planeta e em prol da prosperidade de todos. Desejo a todos um ano novo feliz e em paz.